Se você pegar, quando eu era moleque em Santo André, meu pai me deu uma câmera usada. Meu sonho era fazer cinema. Meu pai comprou uma câmera usada. Cara, esses vídeos aí você colocou em algum grupo? Na 25 de março eu fazia filme. Eu dirigia assim, eu fazia tudo na sequência, eu fazia os planos bonitinhos. Eu punha o gravador do lado do... A música do lado da câmera e ligava e acabou a tensão. Aí eu desligava, porque eu não tinha como editar. Caralho! Fazia tudo na hora, velho. Tipo os caras do Feira da Fruta lá. Você editava no próprio videocassete? É, editava no próprio videocassete. Mano, que difícil isso. Filmava tudo, criava história, dirigia. Você colocava isso onde? Ou não colocava? Cara, aí, quando eu fiz o primeiro filme, chamava Morte na Rua Sevilha, que foi a rua que eu morava. Porque você é de Santo André, né? Sou de Santo André, no Parque das Nações. Aí uma Rua Sevilha é uma viela. Aí quando ficou pronto, eu gravei uma madrugada na minha casa lá. Chamou os amigos? É, gravamos. Quando ficou pronto, aí eu falei, vamos fazer uma premiere. Aí nós fomos na casa do Rogerinho, lá no bairro vizinho, lá no Rogerinho Baceto, da Gaviões e da Fiel. Aí nós pegamos, pusemos um tapete vermelho na rua, estouramos pipoca. Porra! E fizemos, e veio todo mundo, veio vários amigos assistir, veio parente assistir. Foi bom, legal, velho. Mas quanto tempo tinha de filme? Tinha, acho que uns 15 minutos. Porra! Você tinha quantos anos? Eu tinha uns, não, eu tinha uns, meu pai já tinha morrido, então eu tinha uns 18. 18? É. Você perdeu o pai com que idade? Com 17. E do que que foi? De infarto. Caralho, perdi de infarto. E aí a gente fez a premiere, e aí eu fiz um fim assim, que tinha uma surpresa no final, e foi mó legal. Quando veio no final, todo mundo, ah, e era de terror. E tinha um negocinho depois que terminava, é isso? Não, tinha uma surpresa pra revelar quem era o assassino. Aí todo mundo pirou, aí começaram a falar, tem que fazer o 2, eu quero estar no 2. Aí começaram, aí eu fiz o 2, a morte na rua Tabasca, que aí foi na rua do meu amigo, no parque laboratório. Aí depois fiz o Ninja Man, aí toda... Eu acho que eu vi esse Ninja Man, cara. Aí eu fazia vários. Aí eu fazia vários. Teve uma época de comunidade que esses vídeos rodavam. É, é, é. Cara, então estamos falando de 16 anos, você falou? É, estamos falando de muito tempo. E a gente já conversou sobre isso, você era fã da Mad, revista Mad. Pô, eu não sei se eu tô viajando, mas o seu filme de terror, ele tem muito a cara da Mad, né, cara? Tem, não, eu escrevi pensando muito na Mad. Parecia aqueles roteiros do Don Martin. Isso. Não, não era o Don Martin. Não, era os roteiros mesmo de filme da Mad brincando com clichê. É, exatamente. Eu brinco muito com clichê, eu pensei muito nisso. Era o Don Martin que fazia, que ele fazia os dedinhos tudo assim, né? É, o Don Martin fazia esses desenhos, mas não fazia... Quem fazia as... O Aragonês que fazia as sátiras. E fazia as marginais, né? É... Porra, cara, eu lembro que eu pintava aquela porra. Eu adoro o Média. As pinturas, que era o Benício que fazia, o puta ilustrador, o Carlos Chagas, assim. Tó, é. Muita, muita... Então, a comédia tava muito presente em você, mas você não era o cara engraçado da turma, não era o cara que contava as histórias? Não sei se eu era engraçado, eu acho que devia ser um pé no saco. Você era o zoeiro. É, eu era. Você sentava atrás, porque você é alto. Sentava atrás e liderava a classe, fazia a merda. Caricatura dos professores. Eu desenhava tudo essa bosta, fazia... Você olhava na minha mala, tinha um monte de ferramenta pra fuder a escola. É mesmo, cara? Colocou bomba, né? Então, meu livro, Como se tornar o pior aluno da escola, você vai no final, tem várias... Tem umas páginas com planinhos, assim. Tudo aquilo era verdade. Eu tenho aquilo de verdade da época, que eu ficava desenhando... Você fazia mesmo? Fazia mesmo aquilo, igual... Tipo o Acme. É, igual o Coyote pra pegar o Papa Léguas. Eu tenho os originais lá em casa. Caralho. O meu livro, Como se tornar o pior aluno da escola, a origem foi essa. Foi essas minhas páginas que eu fazia de verdade. Então, eu era um puta do... O livro você lançou quando? Você já fazia stand-up? Eu nasci em 2009. Você começou a carreira quando? A imagem mais antiga que eu tenho... Não sei se você vai lembrar. De você fazendo stand-up, foi no Beverly Hills. Eu tava aí, eu e o espiologo. E no final você falou, os caras do mundo queribau tão aqui, velho. Eu achei aquilo tão foda, porque eu não sabia que era stand-up. Eu tava começando a assistir e nunca pensava em fazer. Mas você falou, caralho. Tipo, você era fã, conhecia o trampo da gente, cara. Claro, eu tinha a Vaiana de pau. É. Que doido. E você nunca foi pra esse lance da animação. Porque você também poderia fazer uma animação, né? Eu tentei uma época, mas eu... É... Eu achei que tava dando... Dava muito trabalho, velho. Era muito trabalho pra pouco. Era muito trabalhoso, entendeu? E aí eu ficava nas tirinhas mesmo. Falei, ah, vai, eu vou conseguir ser mais ágil. Fazia muitas. Tirinha é a formatação de uma piada, né, cara? É isso. Porque eu fazia tira pra Folha de São Paulo também. É isso. É preparação, aí você complica mais o negócio. É dois quadrinhos de setup e o terceiro é o punch. É a porrada, né? É a porrada. Você estabelece um padrão em dois quadrinhos e no terceiro você tira. É, cara. Isso foi muito legal pra mim. Então eu fazia muita tira, porque eu falava, ah, meu, eu vou fazer animação, mas vai demorar. Eu vou perder muito tempo pra contar uma piada. E eu vou fazer em tira, que é melhor. E você tinha personagem fixo ou era tipo... Tinha. Tinha muitos, é. Eu cheguei a fazer alguns na média. Eu tinha um gato e um cachorro que vivia brigando por causa de mulher. Aí eu chamava eles de comilão encoxadinha. Com a zoeira do... É, do comichão e... É, eu chamava de comilão encoxadinha. Mas tinha aquele traço mais... Tinha o meu traço. É, o meu traço é meio... Eu acho que eu tenho um traço meio meu mesmo, assim. Era um traço mais cartunesco, mais meu. Eu tinha um Wilbur que eu desenhava. Tinha meus personagens. Um Wilbur tipo o cachorrinho lá do... Não, não. Um personagem meu mesmo. Eu tinha meus personagens. E...